Oi gente, no vídeo de hoje eu separei algumas ideias de Natal e resolvi gravar para vocês, então eu espero muito que vocês gostam e se inspiram aí, tá bom? Acho que ainda dá tempo, né, de fazer decorações para o Natal. Se você não for inscrito aqui no canal, a gente convida a se inscrever, tá bom? Ativar o sininho de notificação para estar por dentro aí das novidades. Eu estou sempre gravando vídeos de DIY, decorações de ambientes, móveis. E é isso, gente, sem muita falação, simbora conferir aí as decorações que eu fiz. Para a primeira ideia, eu decidi fazer uma guirlanda com essa câmera de pneu que tinha aqui em casa. Minha avó ganhou várias e não sabia o que fazer, então eu olhei para ela e já imaginei uma guirlanda. Vocês podem fazer essa guirlanda com papelão também, é só fazer um círculo e recortar e envolver esse festão em volta. Olha como ela fica bem cheinha. Vi essa inspiração em uma loja e decidi fazer, então eu comprei esse Papai Noel que custou R$9,00 para poder reproduzir a ideia. A ideia é fazer um Papai Noel segurando uns balões, que no caso vão ser bolinhas, né, que a gente usa para poder decorar a árvore de Natal. Bolinhas que nós já temos em casa mesmo, então eu utilizei do Natal passado. Cortei uns pedaços de barbante para poder servir de cordinha. Depois colei o Papai Noel com cola quente também para poder ficar tudo bem firme e não cair. E amarrei ali as cordinhas para depois pregar nas mãos do Papai Noel. Depois, gente, vim com aquele barbante que eu havia cortado e a cola quente para poder colar na bolinha e depois pregar na mão do Papai Noel. Depois eu fui pregando as bolinhas com cola quente, uma do lado da outra. Depois eu fui pregando as bolinhas com cola quente. Percebem aí que eu mudei de barbante, né, porque aquele barbante estava muito pequeno e eu precisava de um maior. Então eu refiz aquela parte, amarrei ali no final, colei de novo o Papai Noel porque ele estava muito em cima para poder ter a impressão que ele realmente, né, os balões estão voando. Decidi colocar um fio de fada para poder dar uma luzinha e um charme para essa guirlanda. E assim ficou a nossa primeira guirlanda bem cheinha. E olha que coisa mais linda, gente. Eu amei essa ideia. E bora para a próxima guirlanda porque eu queria uma para o estúdio e uma lá para a kitnet. Eu encontrei, gente, esses negócios na rua. Você pode também comprar aqueles macarrão, né, que a gente usa para poder usar na piscina para fazer. Eu queria uma guirlanda mais simplesinha para poder combinar aqui com o estúdio, né, uns tons mais claros, tom de palha. Comprei meio metro de juta, mas acaba que eu nem usei isso tudo, sobra. Então se você tiver só um pedacinho aí na sua casa, você já vai conseguir fazer essa guirlanda. Como vocês estão vendo, eu fui cobrindo a espuma, passando cola quente. Eu dei mais ou menos umas duas voltas para poder ficar bem cobridinho e não ficar aparecendo a espuma por baixo. Depois de ter forrado tudo, gente. Gente, eu vim unindo as pontas e eu coloquei fita crepe e depois um pedacinho de juta. Não vai ficar aparecendo porque depois vocês vão ver que eu vou colocar um detalhe aí na lateral. Esses são os detalhes que eu irei usar. Já estavam aqui do Natal passado, então eu estou reutilizando várias coisinhas para poder fazer esse vídeo. Então vocês podem usar a criatividade de vocês, tá bom, gente? Reutilizar coisas que vocês já tinham e não precisa comprar coisas novas. Dá para fazer decorações diferentes usando o que você já tem em casa. E assim ficou a nossa segunda guirlanda. Eu comprei esse bichinho aí por R$9,00 o esquilinho. Então foi a única coisa que eu comprei, gente. Sério, eu estou muito apaixonada por essa guirlanda. E ela super combinou com o estúdio. Vi uma inspiração no Pinterest e decidi reproduzir uns bonecos de neve com umas pinhas em volta. Vamos utilizar poucos materiais e coisas que a gente já tem em casa. Começando com papelão, palito de churrasco e essas moldes aí que são tampas que eu estou usando para poder fazer. Eu vou fazer um boneco maior e um boneco menor. Música 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 Fiz o corpinho deles e colei o palito de churrasco, só que depois eu tiro pra poder cobrir os nossos bonequinhos com EVA. Depois de colocar o EVA na parte da frente, eu fui e colei de novo o palito de churrasco pra poder forrar o fundo. Acabou que nessa hora eu perdi uma parte do vídeo, gente, mas eu comprei esse gorro por R$5,00 pra poder fazer as touquinhas deles. Então, se você já tiver, já dá pra utilizar. Eu só comprei uma bolinha pra poder colocar no do pequenininho. O grande eu já utilizei do jeito que tava, só fiz o gorrinho do pequenininho. Depois eu vim fazendo os olhinhos, né, o narizinho, a boquinha, fui fazendo tudo a mão mesmo, gente. Eu fui olhando a inspiração e fui desenhando e algumas coisas mudando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comprei um pedacinho de fita pra poder fazer o cachecol deles. É bem baratinho essas fitas, custou um e pouquinho, então você não vai gastar quase nada. Utilizei os próprios pelinhos do gorro grande e cortei bem pequenininho pra fazer os dos bonecos. Agora chegou a hora de fazer a estrutura pra eles poderem ficar. Eu peguei esse pedaço de pinos que tava aqui em casa, fiz dois furos pra poder encaixar eles. E depois, em volta, eu coloquei as pinhas. Usei uns pedacinhos de espumas que estavam aqui em casa e fui colocando em volta pra parecer neve. E sério, gente, que coisa mais linda. Havia comprado essa cordinha com esses pomponzinhos pra fazer outra coisa, mas acabei não fazendo. Então, fui retirando e colocando em cima das pinhas pra parecer neve também, como se estivesse nevando. Que coisinha mais linda que ficou isso. E olha como ficou os nossos bonequinhos de neve em cima desse suporte com neve, junto com pinhas. Eu amei, gente. Comentem aqui o que vocês acharam. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês possam se inspirar. Qual das ideias aqui que vocês mais gostaram também? Eu quero muito saber. Desejo um Feliz Natal pra você e pra sua família, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.